A Ministra do Trabalho e da Solidariedade, Maria Helena André, esteve presente na Universidade Lusófona a propósito da conferência inaugural da pós-graduação em Administração Social, ONGs e Terceiro Sector. Maria Helena André falou sobre o cenário económico que se vive em Portugal e referiu que a par das políticas públicas, privadas ou da economia social, a chave do sucesso para a saída da crise é a autoestima e a capacidade de afirmação individual e coletiva. Na opinião da Ministra, a sociedade não vai ser a mesma depois de enfrentar a situação económica atual. A Ministra mencionou ainda que a economia social tem um peso muito relevante na economia do país e que devido à sua proximidade contribui para a coesão económica, regional e social. Ela é capaz de definir e de identificar de uma forma muito mais fina as áreas onde é preciso intervir e por isso tem a capacidade não só de afastar a coesão económica, regional e social, mas também tem outro papel fundamental, sobretudo neste momento, que é de gerar emprego. Maria Helena André afirmou que as instituições da economia social promovem uma cidadania e inclusão ativa e solidária. Salientou que o Estado contribui anualmente com cerca de 1.200 milhões de euros para apoiar esta parceria multidisciplinar. A Ministra falou ainda dos projetos do seu Ministério, nomeadamente a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, o Programa de Microcrédito e a Medida Inove Social, que contribui para a inserção de jovens em instituições da economia social. Concluiu esta matéria dizendo que existe uma verdadeira parceria entre o Estado e a economia social, com interesses em comum, tendo em vista melhorar a qualidade de vida do país. Rui Teixeira dos Santos, diretor da Escola de Administração de Lisboa, explicou ao LOC as expectativas que tem para esta pós-graduação. Espero que este curso, esta pós-graduação, que nós converteremos mais tarde em outro tipo de estudos, venha a ajudar a formar não só cidadãos mais responsáveis, mas pessoas ligadas ao trabalho voluntário, às ONGs, às instituições de solidariedade social, às misericórdias mais eficientes, com melhores competências de gestão e capazes dos recursos que o Estado e a comunidade põem ao seu dispor, possa ter, de facto, uma perfeitamente melhor.